Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo para anunciar a nossa Black Friday falando agora do curso definitivo de Linguagem C todos que tem interesse em fazer esse curso aproveitem os últimos dias da promoção que é incrível, 50% de desconto aplicando o cupom NOVEMBRO21 tudo em maiúscula, tudo junto como está aparecendo na tela para você tanto no curso de Linguagem C quanto nos demais cursos, que eu também vou deixar o link aqui embaixo para você conferir o curso de C é completo mesmo vai do pré-básico ao pós-avançado chamamos assim, pois você que não sabe nada pode fazer o curso mas você que já tem bastante conhecimento também pode fazer para reforçar vários conceitos e aprender até mais além vamos dar uma conferida rapidinho no conteúdo do curso e também eu vou mostrar na bancada um dos projetos que você vai aprender a fazer é um curso bem completo que abrange inclusive parte de microcontroladores e hardware está aqui o curso de Linguagem C então você pode ver que ele é composto por 12 módulos começa aqui nos primeiros passos é aí as aulas dos primeiros passos para a galera que não tem conhecimento nenhum ainda em programação e quer começar você sabe que a Linguagem C é a porta de entrada para as linguagens mais modernas também básico parte 1 básico parte 2 básico parte 3 então 3 módulos do básico e aí você vai avançando aos poucos vai indo até chegar em switch depois temos o intermediário parte 1 intermediário parte 2 que já aprendemos em detalhes funções parâmetros de funções macros e muito mais intermediário parte 3 para trabalhar com vetores, matrizes e strings muito útil por sinal e aí temos avançado parte 1 e parte 2 ponteiros quem quer aprender ponteiros vai aprender de forma definitiva nesse curso tá demais esse módulo aqui explicamos em detalhes de formas bem originais como você utiliza vários exemplos práticos vários materiais de apoio tanto aqui quanto nos módulos que eu já mostrei para você o avançado parte 2 aí trata de arquivos estruturas bits, campo de bits alocação dinâmica de memória sempre com exemplo prático para você aplicar no dia a dia também um software para windows ou seja, interface gráfica para quem quer desenvolver alguma coisa nesse sentido e aí nós temos o módulo 10 que é de microcontroladores que podemos considerar como um avançado parte 3 vamos ver PIC PIC18 DSPIC AVR STM32 e o módulo ESP32 vamos demonstrar a portabilidade da linguagem C em diferentes tipos de hardware sempre com aplicações práticas sempre com comprovação de tudo o que mostramos e com muito material de apoio pós avançado parte 1 você vai aprender a desenvolver um software para desenho de fluxogramas na linguagem C um data logger completo com interface gráfica também em C listas encadeadas um tópico de estrutura de dados análise de expressões desenvolvendo um analisador de expressões e o projeto de um console estilo MATLAB em duas partes para você ter a sua própria calculadora o seu próprio software computacional e aí no avançado parte 2 é a construção e projeto detalhado de um processador do zero galera muito interessante batizamos de WR-P1 esse processador e além de projetar o processador com sete de instruções completo nós vamos ensiná-los a projetar um compilador completo do zero para este processador e é o tópico das demais aulas o compilador foi chamado de WR-ASM então você entra com código compila gera um binário você vai gravar em uma EEPROM e rodar na prática se você assim preferir então é um curso muito completo mesmo trabalhamos durante muitos meses no desenvolvimento deste curso aqui para proporcionar esse material para todos vocês se ainda não investiu agora em Black Friday é o melhor momento possível o acesso a vitalício tem certificado de conclusão se não tem tempo de estudar agora invista no curso mas deixe ele guardadinho quando sobrar um tempo você estuda e vai ficar fera em programação como prometemos todo aluno dedicado que fizer o curso vai sair um programador profissional e detalhe que é um curso 5 estrelas de 5 está aqui a avaliação da galera curso 5 estrelas de 5 então avaliado aí 100% por todos os alunos que já concluíram o curso linguagem C o curso definitivo e agora na prática eu vou mostrar para você aqui o processador WR-P1 um exemplo de código rodando é bem bacana quem gosta de hardware vai gostar bastante também e a galera do software vai aprender muito no desenvolvimento deste compilador como vocês podem conferir eu tenho aqui o projeto completo esse é o WR-P1 que é o processador que projetamos nós temos um circuito de clock com diversas fontes de clock que eu posso selecionar aqui através desse botão e nós temos também a disponibilidade de um clock manual eu clico neste botão aqui eu dou o clock simples para ver o código rodando passo a passo e vemos isso através de uma interface serial também implementada no processador fantástico mesmo e aqui está a EEPROM com o código gravado eu tenho aqui um barramento de saída 8 bits 5 bits de entrada botão de reset e um resultado em display decimal que também é apresentado no curso tudo é fornecido todos os arquivos devidamente fornecidos para vocês este código é bem simples quando eu ligar a chave 1 aqui ele começa a decrementar está aí quando chegar em 0 o bit 7 vai acionar poderia ser o acionamento de uma carga por exemplo acionou e ficou parado assim se eu quiser uma nova contagem eu reinicio ligando a chave 5 voltou ali para o valor 15 eu dou um disparo de novo aqui está desligado quando chegar em 0 vai ligar novamente aí como você pode ver um código de exemplo que pode ser utilizado para o controle de processos que desenvolvemos com vocês lá no curso e mostramos ele sendo compilado no nosso compilador WRASM lindo demais de ver isso e você pode projetar também seu próprio processador seu próprio compilador com os conhecimentos do curso definitivo de linguagem C e essa foi uma apresentação rápida do curso de linguagem C que muitos me pediram alguns detalhes a mais do curso espero ter esclarecido as dúvidas like de sempre inscrição no canal não siga nas demais redes sociais ative aí as notificações invista também nos outros cursos você pode aplicar o cupom em quantos cursos e planos WRKits você quiser está tudo aqui na descrição em maiores detalhes tem algum outro curso que você quer uma explicação mais detalhada antes de adquiri-lo por favor deixe sua sugestão aqui ou sua dúvida que podemos responder por hoje é isso eu vou ficando por aqui um abração e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo